A recordação vai escravar sempre aonde for A recordação vai escravar sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção que chegou pelo dia de amor É o momento que fica no mar Canta, canta Chama a gatinha para ensinar Canta, canta Canta, canta Canta, canta Tchau, tchau.